Vamos começar a passar a buraqueira Nos buracos da Rota Oeste, você tá doido? Tá feio o negócio aqui, viu? Onde eu fiz aquele videozinho do Instagram, foi por aqui assim, ó Mais pra frente ali Tem que passar Ai, caçamba Tem uma caixa que eu tô na caixa do nada que passa e buzina na minha orelha Me assusta Tá distraída Pra ficar esperta, né? Olha, pra desmontar tudo, doidinho Da lasqueira Você tá doido, motorista Tem que ir driblando os bokuda aí, ó Tem jeito não Só que aqui não dá pra gente fazer muita coisa Porque vem os de frente Aí não dá pra fazer muita coisa não Tem que cair dentro de buraco mesmo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não responde mesmo. Pode cortar a luz quantas vezes for, não responde quando é homem. É muito raro, muito raro responder. O vidro é 100% preto. Ninguém enxerga nada quem tá lá dentro. Se quem tá lá é homem, é mulher ou se é controle remoto. Porque não dá de ver. Tudo escuro. Não sei pra que se esconder dentro de um caminhãozão top daqui. Eu tô doida pra dar um vento nesse aqui que tá devagarinho, viu? Onde dá pra andar tem que andar, porque ali na frente não dá mais. Aqui é complicado dar uma costurada ali, ó. Já não dá mais, ó. Não dá porque veio outro lá na frente. Vou parar aqui no Rosário. Vou comer ali no posto, porque ali tem um espetinho que é da hora. Não dá 100% a buzina não, mas dá pra fazer um barulho. Ah! O espetinho deles ali é uma velhice no posto aqui, ó. Na chefe de Rosário aqui. Não lembro o nome do posto, não. Mas é bom demais. Vou parar ali e comer. Já vou alimentada já pra sorriso. Já vai pra S.S.F. É pra frente de sorriso aí. Já vou aproveitar. Vou lá na faculdade. Vou pegar meu certificado da graduação, que até hoje não fui buscar. E o dia que eu fui, eu não levei documento e não consegui pegar. E lá dá uma brigada com esse povo lá que estão me cobrando até hoje por uma coisa que eu já paguei. Estou pagando nem conta que eu devo. Piorou que eu já paguei. Uma tal de unopar. Nunca estudei em unopar. Tá me cobrando hoje conta atrasada de 2012. Cobrando R$4.000 e pouco de conta. Só que assim, eles não botam o nome no Serasa, né? Porque se botar, eu já sei o que eu vou fazer com eles. Mas eu vou lá agora e vou levar o comprovante que era dar esfregada lá. Falei, vocês me mandam mais uma cobrança pra mim. Ainda bem que eu guardei o comprovante. Porque se eu não tivesse guardado, eu tava lascada. Tinha que pagar de novo. É o mal da gente jogar os papéis fora, né? A gente nunca deve jogar nada fora. Nada. Aí agora esses dias, eu fui na loja ali. Olhei no aplicativo pra puxar a conta pra pagar. Dá licença? Eu tô conversando. Tá com a coca, sem graça. Aí... Não vou, não. Olhei. Eu não vou, não. Aí esses dias, fui na loja. Olhei no aplicativo pra poder pagar uma conta lá. A última conta era agora janeiro. Tinha pra janeiro, não, fevereiro. Tinha pra março ainda. Falei, não, não comprei nada pra março. Cheguei em casa e falei, Zé, ela arruma pra mim o comprovante. E eu disse, tem, tem, guardei. E ela virou o quarto dela lá, achou o comprovante. Falei, então, tipo assim, se não tivesse esse comprovante, eu ia pagar de novo por uma coisa que eu não comprei. Aí, deu certo. Agora, esse da faculdade tá me fazendo raiva. Porque o score da gente abaixa. Tanto a cobrança que recebo, o score abaixa. Ai, esse trecho aqui dá medo, viu? Dá medo. Porque todo mundo quer desviar dos buracos. Olha aí, ó. Ó. Todo mundo quer desviar dos buracos. E eu tenho medo, viu? De dar de frente com o outro aí. Eu tenho medo de dar de frente com o outro. Porque ninguém quer cair no buraco, né? Aí, numa desviada dessa aí, não dá tempo de voltar. Deus me livre. Ou se perde o volante da mão ali, dentro da buraqueira. Você tá doido. Eu tenho medo. Mas eu não sei. Eu não passei a buraqueira daquele dia ainda. E aqui já tá quase perto do Rosário. Rosário, acho que tá mais pra trás, viu? De noite, eu digo, eu tava voltando. Nós temos mais de duas horas pra fazer esse trechinho aqui, ó. 40 quilômetros. Você tá doido. Ai, tio, vai pra lá. Tá doida, é, maluco? Meu menino, eu já tô tensa. Olha o cara vem com a minha faixa ainda. Eu tô levando pra ser espaço. Ô! Deu a missa, tá doido. Começou a buraqueira. Começou. Tô achando que não ia passar na buraqueira. Ia não, né? Olha aí, ó. Todo mundo fazendo zigue-zague aí, ó. Você tá doido. E eu tenho medo, viu? 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 Ó, os caminhões chegam, vem quicando, ó. Pode olhar na suspensão deles, como que eles vêm, ó. Vem quicando assim, ó. Parecendo que eles tão andando assim, meio que... É, engasgando. Vai, não vai. De tanto que pula. Tripidação demais. Olha lá o freio do outro lá na frente, ó. Buraqueira. Esse pedaço aqui tá triste. 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 Chegamos Chegamos aqui no Rosário Rosário Oeste Agora Tem um posto aqui, ó Na minha direita aqui Tem um posto com espetinho excelente Não vai parar ali pra comer Encher o bucho e depois ainda vai tocar Até Sorriso Agora é 6 e 13 aqui No Mato Grosso É 18 e 13, né? Tá de dia ainda, olha só Porque aqui no caminhão Tá 19 e 13 Que é horário de Brasília, né? Mas Mato Grosso é 16 e 13 Vou comer, já deve ter Alguma coisa pra comer ali E vamos seguir Trans Bela Vista B3 Vamos comer, se alimentar E vamos seguir Eu quero chegar lá Aí eu tive que baixar Um aplicativo aqui O Tris Pra poder Acho que é pra pegar a ordem Não sei como é que é Vou dar uma olhada ali também Pra desenrolar a ordem aí Pra chegar lá já Com tudo certo na mão Aí eu vou precisar parar também Pra olhar isso Olha como é que tá De dião mesmo De dião E o posto é aqui É, acho que já vai Já vai ter alguma coisa ali sim Dá um cheirinho gostoso Eita, presta Eu acho que eu já entrei errado Vou ter que dar um ré aqui Pra voltar lá Pronto Tem que entrar aqui Eu entrei errado Agora sim Deu bom Não vou colocar óleo não Vou deixar pra abastecer Mais pra frente Que eu tenho uma carta preta Aqui pra trocar Só vou colocar ali Pra ir no banheiro E comer Gente Beijo, beijo Vou comer Vou tá descendo aí Porque Ó, se o povo colocou um negócio aqui Mas é só pra comer Vou deixar por aqui mesmo E aqui Aqui não pode deixar Aqui onde eu deixei Não pode deixar Porque Vai tampar a saída Mas como eu vou só comer ó Vou tá andando Rapidinho Beijo Beijo A CIDADE NO BRASIL